Então, eu quero aproveitar também este momento importante, agradecer essa oportunidade para poder falar um pouco da manifestação do samba de viola na comunidade quilombola Rio do Sul. O samba de viola é uma manifestação cultural importante para o nosso povo. É uma manifestação cultural que atravessa gerações. O nosso povo, os meus avós já sambavam o samba de viola, os meus bisavós, segundo que conto os meus pais, já sambavam, já cantavam o samba de viola. E isso foi passando de geração em geração. Os meus pais agora passaram para nós, para os filhos, passaram para os netos. E aqui na comunidade Rio do Sul, praticamente quase todo mundo samba o samba de viola. E o samba de viola é uma manifestação cultural que faz parte de todos os momentos na comunidade. O samba de viola sempre foi utilizado em reza para agradecer a produção na comunidade. Sempre foi utilizado para agradecer a construção de uma casa nova, uma casa de taipa. Se fazia o embarreio, fazia a construção da casa e depois tinha que ter a reza de ofício e o samba de viola. Fazia-se uma colheita e depois a colheita, feita muitas vezes em mutirão, as pessoas se juntavam para fazer o samba de viola. Também quando morria uma pessoa, na reza de ano dessa pessoa, quando era um sambista, por exemplo, utilizava e utiliza-se até hoje o samba de viola também, uma forma de agradecimento e uma forma também de lembrar daquela pessoa que faleceu, que era uma pessoa que representava muito para a comunidade. É claro que com o tempo, algumas coisas se perderam, com o tempo, algumas coisas começaram a diminuir um pouco o ritmo dessa manifestação. Porém, depois da criação da associação, nós resgatamos o samba de viola. E o samba de viola voltou a ser praticado como era antes. E as pessoas praticam o samba de viola hoje em todos os momentos, em todos os sentidos. E esse trabalho feito dentro da nossa comunidade, feito pela nossa associação, hoje ele chega também nos resgates também dessa cultura em outras comunidades. Comunidade como Volta Miúda, Cândido Mariano, Vila Juazeiro, praticavam também o samba de viola. Mas se perderam também essa manifestação com o tempo. Mas a nossa comunidade foi a primeira comunidade a fazer esse resgate. E começou a levar essa manifestação para outras comunidades. Então hoje nós apresentamos em Alvéssia, na comunidade Vila Juazeiro, na comunidade Volta Miúda, em Cândido Mariano e em outros lugares que nos convidam. Porque nós temos um grupo hoje muito grande e muito bom no samba de viola. Com os instrumentos. E nós temos todas as facetárias participando e praticando o samba de viola. Então desde os anciões, pessoas de 80, de 70, de 60 anos. Mas nós temos também, por exemplo, as crianças de 6 anos, de 5 anos, de 10 anos, os jovens, os adolescentes. Todo mundo hoje está praticando o samba de viola. E aí nós usamos na escola, nós apresentamos na escola, nós apresentamos no 20 de novembro na comunidade. E nós apresentamos em todos os momentos festivos e culturais do nosso município e da nossa região. Então é uma manifestação cultural que não se perdeu, não acabou e que hoje está com mais pungência. Está praticando com mais qualidade, praticando com mais incentivo. Então é importante essa manifestação cultural que vem desde a vinda dos escravos, dos negros para a comunidade. E a gente faz questão de preservar, porque é a nossa história, é a nossa cultura, é a memória dos nossos ancestrais. E que a gente quer deixar isso como legado para os nossos filhos, para os nossos netos. E que perdure por muitos e muitos anos dentro dessa comunidade quilombola, chamada comunidade quilombola Rio do Sul. Tchau. 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 Obrigado.